Gênesis no Lar Mais um Evangelho no Coração Encontro bendito Oportunidade de refletirmos, de sentirmos a espiritualidade De aprender com os nossos irmãos maiores Se movimentam pelas manhãs Para nos auxiliar no instante decisivo Para o dia que se apresenta Orientação, consolo e inspiração Em seguida A oficina do trabalho Tomada de decisões E estejamos nessa travessia Procurando Conectar com o que aqui será Compartilhado Para que não esqueçamos o conselho da manhã Para que o nosso encontro Se torne eficiente Saia dos planos filosóficos E nos auxilie No crescimento interior Quando vamos exercitar Tema de hoje Vamos discutir em torno do capítulo 14 Do Evangelho segundo o Espiritismo Apego afetivo Apego afetivo Capítulo 14 Honraia o vosso pai e a vossa mãe Vamos trabalhar em gratidão dos filhos Os laços de família Mas antes Ouçamos Jesus Quando disse Sabeis os mandamentos Não cometereis Adultério Não matarás Não roubareis Não prestais falsos testemunhos Não fareis agravo a ninguém Honraia o vosso pai e a vossa mãe Item 9 Do Evangelho segundo o Espiritismo A ingratidão É um dos frutos mais diretos do egoísmo Revolta sempre os corações honestos Mas a dos filhos para com os pais Apresenta caráter ainda mais odioso É em particular desse ponto de vista Que A vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos Também nesse caso como em todos os outros O Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano Quando deixa a terra O Espírito leva consigo As paixões Ou as virtudes inerentes a sua natureza E se aperfeiçoa no espaço Ou permanece estacionário Até que deseje receber a luz Muitos portanto se vão cheios de ódios violentos E de insaciados desejos de vingança Há alguns dentre eles Porém mais adiantados do que os outros É dado Entrevejam Uma partícula da verdade Apreciam então as funestas consequências de suas paixões E são induzidos a tomar resoluções boas Compreendem que para chegarem a Deus Uma só é a senha Uma só é a senha Não tem outra A senha é a caridade Ora Não há caridade sem esquecimento dos outrages E das injúrias Não há caridade sem perdão Nem com o coração tomado de ódio Então Mediante inaudito esforço Conseguem tais Espíritos observar Os a quem eles odiaram na terra Ao vê-los porém A animosidade se lhes desperta no íntimo Revolta-se a ideia de perdoar E ainda mais A de abdicarem de si mesmos Sobretudo a de amarem os que lhes destruíram Quissá Os haveres A honra A família Entretanto O abalado fica o coração destes infelizes Eles hesitam Vacilam Agitados por sentimentos contrários Se predomina a boa resolução Oram a Deus e imploram aos bons Espíritos Que lhes deem força No momento mais decisivo da prova Por fim Após anos de meditações e preces O Espírito se aproveita de um corpo Em preparo na família daquele a quem detestou E pede aos Espíritos incumbidos De transmitir as ordens superiores Permissão para ir Preencher na terra Os destinos daquele corpo Que acaba de formar-se Qual será o seu procedimento na família escolhida Dependerá da sua maior ou menor persistência Nas boas resoluções que tomou O incessante contato com os seres A quem odiou Constitui prova terrível Sobre a qual não raro sucumbe Se não tem ainda bastante forte a vontade Assim Conforme prevaleça ou não a resolução boa Ele será o amigo ou inimigo Daqueles entre os quais foi chamado a viver É como se explicam esses ódios Estas repulsões instintivas Que se notam da parte de certas crianças E que parecem injustificáveis Nada com efeito Naquela existência Há podido provocar semelhante antipatia Para se lhe Aprender a causa Necessário se torna Volver O olhar Ao passado Um convite Um alerta Um chamamento Que nós vamos receber agora Dado por Santo Agostinho Ó Espíritas Compreendei o grande papel da humanidade Compreendei que quando produzis um corpo A alma que nele encarna Vem do espaço para progredir Interai-vos dos vossos deveres E ponde todo o vosso amor Em aproximar de Deus essa alma Tal a missão que vos está confiada E cuja recompensa E cuja recompensa receberis Se fielmente a cumprir-te-se Os vossos cuidados e a educação Que lhe dareis Auxiliarão o seu aperfeiçoamento E o seu bem-estar futuro Lembrai-vos de que a cada pai E a cada mãe Perguntará Deus Que fizestes do filho Confiado a vossa guarda Se por culpa vossa Ele se conservou atrasado Tereis como castigo Vê-lo entre os espíritos sofredores Quando de vós Dependia que fosse ditoso Então vós mesmos Assediados de remorsos Pedireis Vos seja concedido Reparar a vossa falta Solicitareis Para vós e para ele Outra encarnação Em que o cerqueis De melhores cuidados E em que ele Cheio de reconhecimento Vos retribuirá com o seu amor Não escorraceis Pois a criancinha Que repele sua mãe Nem a que vos paga Com a ingratidão Não foi acaso Que a fez assim E que vô-lo deu Imperfeita A intuição do passado Se revela Do qual Podeis deduzir Que um Ou outro Já o odiou muito E foi muito ofendido Que um e outro Veio para perdoar Ou para espiar Mães Abraçai o filho Que vos dá Desgostos E dizei Convoscos Mesmas Um de nós Dois é culpado Fazei-vos Merecedoras Dos gozos Divinos Que Deus Conjugou A maternidade Ensinando Aos vossos filhos Que eles estão Na terra Para se aperfeiçoar Amar E bem dizer Mas ó Muitas Dentre vós Em vez de eliminar Por meio da educação Os maus princípios Inatos De existências Anteriores Entretém E desenvolvem Esses princípios Por uma Culposa Fraqueza Ou por Descuido E mais tarde O vosso coração Serado Pela ingratidão Dos vossos filhos Será para vós Já nesta vida Um começo De expiação A tarefa A tarefa não é tão difícil Quanto vos possa parecer Não exige o saber do mundo Podem desempenhá-la assim O ignorante como o sábio E o espiritismo E o espiritismo Lhe facilita o desempenho Dando a conhecer Dando a conhecer a causa Das imperfeições Da alma humana Desde pequenina A criança Manifesta os instintos Bons ou maus Que traz da sua existência Anterior A estudá-los Devem os pais Aplicar-se Todos os males Se originam Do egoísmo E do orgulho Espreitem Pois Os pais Os menores indícios Reveladores do germem De tais vícios E cuidem de combatê-los Sem esperar Que lancem Raízes profundas Passam como um bom jardineiro Que corta os rebentos Defeituosos À medida que os vês apontar Na árvore Se deixarem Se desenvolvam O egoísmo E o orgulho Não se espantem De serem mais tarde Pagos com a ingratidão Quando os pais Hão feito Tudo o que devem Pelo adventamento moral De seus filhos Se não alcançam êxito Não tem De que se Inculpar a si mesmos E podem Conservar Tranquila consciência A amargura Muito natural Que então Lhes advém Da improdutividade De seus esforços Deus Reserva Grande E imensa Consolação Na certeza De que se trata Apenas de um Retardamento Que concedido Lhe será Concluir Noutra existência A obra agora Começada E que um dia O filho ingrato Os recompensará Com seu amor Ouçamos atentos Essa mensagem É muito especial Para sua manhã Não é por acaso Que estamos ouvindo Deus não dá Prova superior As forças Daquele que a pede Só permite As que podem ser Cumpridas Se tal Não sucede Não é que Falte Possibilidade Falta A vontade Com efeito Quantos há que Em vez de resistirem Aos maus pendores Se comprazem neles A esses Ficam reservados O pranto E os gemidos Em existências Posteriores Admirai No entanto A bondade De Deus Que nunca Fecha a porta Ao arrependimento Vem um dia Em que Ao culpado Cansado De sofrer Com orgulho Afinal abatido Deus Abre os braços Para receber O filho pródigo Deus Abre os braços Para receber Filho pródigo E se lhe lança Aos pés As provas Rudes Ouvi-me Bem São quase Sempre Indício De um fim De sofrimento E de aperfeiçoamento Do espírito Quando Aceitas Com o pensamento Em Deus É um momento É um momento Supremo No qual Sobretudo Cumpre ao espírito Não falir Murmurando Se não quiser Perder o fruto De tais provas E ter de recomeçar Em vez Em vez de vos Queixardes Agradecei a Deus O ensejo Que vos Proporciona De vencer Des Afim de vos Deferir O prêmio Da vitória Então Saindo Saindo do Turbilhão Do mundo Terrestre Quando Entrardes No mundo Dos espíritos Sereis Aí Aclamados Como o soldado Que sai Triunfante Da Refrega De todas As provas As mais Duras São as Que afetam O Coração Um Que suporta Com coragem A miséria E as privações Materiais Sucumbe Ao peso Das amarguras Domésticas Fungindo Da ingratidão Dos seus Oh Que pungente Angústia Essa Mas Em tais Circunstâncias Que mais Pode Eficazmente Restabelecer A coragem Moral Do que O conhecimento Das causas Do mal E a certeza De que Se bem Haja Prolongados Despedaçamentos Da alma Não há Desesperos Eternos Porque não É possível Seja da vontade De Deus Que a sua criatura Sofra Indefinidamente Que de mais Reconfortante De mais Animador Do que A ideia De que Cada um Dos seus Esforços É que Depende Abreviar O sofrimento Mediante A destruição Em si Das causas Do mal Para isso Porém Preciso Se faz Que o homem Não retenha Na terra O olhar E só veja Uma existência Amigos Amigas Que se eleve A pairar No infinito Do passado E do futuro Então A justiça Infinita De Deus Se vos Patenteia E esperais Com paciência Porque explicável Se vos torna O que na terra Vos parecia Verdadeiras Monstruosidades As feridas Que aí Se vos abrem Passais A considerá-las Simples Arranhadoras Nesse golpe De vista Lançado Sobre o conjunto Os laços De família Se vos apresentam Sobre o seu Aspecto Real Já não Vedes Aligar-lhe Os membros Apenas os Frágeis Laços Da matéria Vedes Sim Os laços Douradouros Do espírito Que se perpetua Que consolidam Com o depurarem-se Em vez de se Quebrarem por efeito Da reencarnação Formam famílias Os espíritos Que a analogia Dos gostos A identidade Do progresso moral E a afeição Induzem a reunir-se Esses mesmos Espíritos Em suas Migrações Terrenas Se buscam Para se Gruparem Como fazem No espaço Originando-se Daí As famílias Unidas E homogêneas Se Nas suas Peregrinações Acontecem Ficarem Temporariamente Separados Mais tarde Tornam A encontrar-se Venturosos Pelos novos Progressos Que realizaram Mas Como não Lhes cumpre Trabalhar apenas Para si Permite Deus Que os espíritos Menos adiantados Encarnem Entre eles A fim de Receberem Conselhos E bons Exemplos A bem De seu Progresso Esses espíritos Se tornam Por vezes Causa De perturbação No meio Daqueles Outros O que Constitui Para estes A prova E a tarefa A desempenhar Acolhei-os Portanto Como irmãos Auxiliai-os E depois No mundo Dos espíritos A família Se felicitará Por haver Salvo Alguns Náufragos E a seu turno Poderão Salvar Outros Para falar Da família Gênese No lar A doutrina Espírita Exuberante Em falar Da reencarnação Da pluralidade Das oportunidades E das fontes Que irrigam O nosso saber Oferecida Pelos autores Espirituais Autores No sentido Dos intérpretes Que aproximam A mensagem Do evangelho Para o nosso Entendimento Como acontece Em nosso Encontro Matinal Gênese No lar E dentro Da dinâmica Da parentela Corporal Espiritual Dos amores Dos desafetos Das alegrias E das dores Das flores Dos amores E etc Um dos assuntos Que mais Desafiadores E que nós vamos Seguir a orientação Do espírito Emmanuel Em sintonia Com Kardec Vamos falar Vamos falar De desvinculação Porque falar De vinculação O texto De Agostinho A doutrina É muito clara Parentela corporal Parentela espiritual Que é muito bom Esqueça Vamos mergulhar Dentro Que é o objetivo Do evangelho Para a gente Refletir Sobre a importância Da desvinculação Porque vinculado Nós já estamos Então vamos treinar O assunto Desvincular Porque o problema Está aí Desvincular Um exemplo Desvincular Do passado Desvincular Da imperfeição Desvincular Do apego Certa feita Lá em Uberaba Um grupo Reunido E dentre eles Chico Xavier Era uma reunião pública O assunto foi debatido E nessa época Chico enviava As mensagens produzidas Para Herculano Pires Em São Paulo E Herculano Era Apresentado Por Emmanuel Como O metro Que melhor Mediu Kardec Herculano Pires Foi o maior Filósofo Espírita Do Brasil Pouco Pouco conhecido Que pena Herculano Pires Em seus livros Fala Fala de assuntos Extremamente atuais No nosso meio Pois bem Então Emmanuel Tinha respeito Com ele E ele Com o benfeitor Emmanuel Amigo de Chico Emmanuel Mandou um texto Então Em função Do comentário Do grupo E Chico Encaminhou Perculano Que depois Publicou num livro Intitulado Na Era do Espírito Intitulado Desvinculação Portanto Ouçamos Emmanuel Para muitos Companheiros Na Terra A desvinculação No campo Afetivo É prova Difícil Desligamento Do grupo Familiar Distância Da convivência Hora Da diferenciação De alguém Perante Outro Alguém Se tives No momento Assim Na posição De quem Pode Libertar Associados De ideal E de afinidade Não Exites No bem Por fazer Aqueles Que anseiam Por independência E mudança Depois De te Compartilharem A vida São pedintes De tranquilidade E renovação Não Precisam Tanto Do teu Ouro E assistência Nome E prestígio Rogam-te Acima De tudo Escoras De tolerância E bondade Afim De que Possam Deixar Sem Sem que O espinheiro Da Amágua Te Nasça No coração Medita Naqueles Que um dia Igualmente Largastes Para tomar Embarcações Outras Diferentes Do navio Em que Se Te Localizava A área Doméstica De modo A te Fazeres Ao mar Profundo E vasto Da experiência Terrestre Familiares Que te Amavam A presença E amigos Que te Disputavam A companhia Se viram De instante Para o outro Apartados De ti Por efeito De tuas Próprias Deliberações Assim Nos expressamos Porque Frequentemente A harmonia Na desvinculação Depende Daqueles Que já Amadureceram Na vida Física Aos quais Se pede Amparo E segurança Auxílio E aprovação Se Alguém Do teu Lado Te solicita O cancelamento De compromissos E deveres Assumidos Para contigo Concede A paz A quem Necessita De paz Afim De atender A impositivos Da vida Em outros Setores Da evolução Realmente Desejas Que os descendentes Se garantam Para a felicidade Não queres Que os filhos Bem amados Atravessem Tribulações E enganos Que te amarguraram A infância Ou a juventude Habituas-te A desaprovar As resoluções De amigos Que se afastam Para caminhos Que já sabes Estarem encharcados De lágrimas Nem concordas Em que os entes Queridos Venham A transitar Por estradas Que já trilhastes Entre pedras E aflições Amigo Amiga Entretanto Por mais Nos doa Ao coração Muitos Daqueles Que mais amamos Chegaram A terra Exatamente Para isso Diante Dos companheiros Que se te distanciam Da convivência Ou que te dizem Adeus Para te Reencontrarem Mais tarde Em outros E novos Níveis De espaço E tempo Não lastimes Nem Condenes Bendize E auxilia Sempre Os que partem Ou se te separam Da estrada No dia a dia Esperam de ti Sobretudo O patrocínio Do amor E o refúgio Da bênção Emmanuel Esperam de ti O patrocínio O patrocínio Do amor E o refúgio Da bênção Com isso Ou por tudo isso Me recordo De um documento Que eu fui Instrumento Para vir a público Uma carta Em que o nosso Querido Chico Xavier Escreve Para sua sobrinha Cidália Cidália Xavier E nesta Chico diz assim Ah minha querida A minha vida Foi um curso Permanente De despedidas Uma das frases Mais extraordinárias Verdadeiras Honestas E carregada De emoção Pronunciada Por Chico Xavier E como estudioso Dos piores Dos menos Abalizados Quanto a vida De Chico Eu Me detenho Nessa frase Interpretando-a Como uma síntese Do desafio De todos os cristãos Vamos recordar Jesus na terra Ele veio Para oferecer O amor Verdadeiro Depois de oferecer De brilhar Ele teria Que partir E partiu Deixando O maior exemplo De sacrifício De renúncia Para conosco Para com a humanidade Porque era necessário Que ficássemos Só Para refletir Sobre tudo Que ele nos ofereceu Como poetizou E depois Foi publicizado Como autoria Roberto e Erasmo Na música O Homem Tudo aqui Que deixou Não passou E vai Sempre existir Flores Nos lugares Que pisou É o caminho Certo Para seguir E nós Como discípulos Como humanidade Aprendizes Permanente Até hoje Sentimos A ausência dele Embora ele esteja Sempre conosco E esse diálogo Expressa Vinculação E desvinculação Mediante A oportunidade Do trabalho Já que citei Chico Traduzo De uma forma Sintética A vida dele Com cinco anos Teve que despedir Da mãe E passou a vida Toda Transitando Pelo mundo Tendo oportunidade De convivência Em que ele Se dedicou Que ele deu O que ele pôde E como Acontece Com todos Idas E vindas Chegadas E partidas E o desafio É valorizar As chegadas E bem dizer A partida Porque ninguém Veio para ficar A nossa trajetória Ninguém Absolutamente Ninguém Seu filho Seu marido Sua esposa Sua mãe Seu pai Um dia Chegaremos No mundo espiritual Só Onde teremos Oportunidade De avaliar Tudo que aconteceu Emmanuel Nesse contexto Nos esclarece Com muita bondade No que remonta A uma visão Madura Bem clara Quanto a doutrina espírita Que apresenta Um dos pilares A vida futura A imortalidade A definir Que temos que aprender A semear E colher Que semeemos Amor Paz Justiça Honestidade Nobreza Beleza Profundidade Nestes corações Que se comprometeram A estar Perto Perto Da gente Por misericórdia Porque somos nós Os necessitados Deles Por pouco tempo Podemos fazer Um tempo eterno Se aprendemos a qualificar E aqueles que se foram Ao nível individual Quanto coletivo Que eles possam receber Os nossos mais puros sentimentos De ingratidão Dizer muito obrigado Por tudo que Vocês nos ofereceram E pedimos desculpas Pelas nossas escolhas egoístas Pelo nosso apego excessivo Mas agora Com essa nova trilha Que o Espiritismo Apresenta Nós vamos transitar Por estradas Que mesmo Que se apresentam As suas pedras Suas aflições Nós vamos bem dizer Amando Amando sempre Para que amanhã Depois do esforço Do trabalho Possamos Nos sentirmos Em paz Por ter feito O melhor Que a gente Podia fazer Não condenes Não lastime Passou O que passou Não é seu mais Qual o tempo Que você tem A eternidade Que você está Indo adiante Em busca O que passou Está escrito no livro E a gente não pode Ficar parado Lendo O que ficou Nós temos que entender O que está por fazer E que Deus nos inspire Para que possamos Fazer juntos Com o Cristo E com todos aqueles Que estão Em busca Consciente Responsável Entusiasmados Entusiasmados Com o amor Para construir Um mundo melhor É a felicidade Que tanto Desejamos Será o prêmio O esforço Do trabalho Lembre-se Com Agostinho Tudo é possível Basta termos Boa vontade Ave Cristo Para Universidade Uh Uh ripe i 병 Um mundo melhor Com agosto